Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um ajudante de pedreiro foi assassinado com mais de 10 tiros quando voltava do trabalho na zona leste de Manaus. O jovem foi morto, lugar do irmão, suspeito de ter planejado a morte de uma mulher. Pedro Rodrigues da Silva foi morto na noite dessa terça-feira na rua D, no Armando Mendes. De acordo com testemunhas, a vítima vinha subindo a rua com duas garrafas de cerveja na mão. Quando chegou bem em frente a esta casa, dois homens o abordaram. Eles efetuaram mais de 10 disparos sobre Pedro. Ele morreu no lugar do irmão. Aí os caras vinham descendo com o revólver na mão, já encontraram com ele aqui. Quando encontraram aqui, foram para cima deles e disseram, meu irmão, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que os caras não quiseram saber. Achavam que ele era o irmão dele. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram a pé. Eles ainda não foram identificados. Pedro foi socorrido por familiares e levado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. A casa da vítima tinha sido invadida no último domingo, quando um trio apontou a arma na cabeça do ajudante de pedreiro. Os criminosos queriam informações sobre o paradeiro do irmão dele. Ele não tinha nada a ver com essa embolada que mataram ele. Estavam em busca do irmão? Em busca do irmão, que domingo já fizeram tiro até aí atrás também, para pegar ele, e ele saiu pulando por cima das casas, esse dito que fugiu, e quebrou várias telhas. Ontem, até hoje, o homem estava mudando as telhas, quebrou tudo. Segundo testemunhas, o irmão de Pedro teria planejado a morte de uma industriária há aproximadamente um ano. Ele e mais três pessoas invadiram a casa da mulher e atearam fogo no local. O velório foi nesta igreja, na mesma rua, onde aconteceu o crime. Ninguém quis gravar entrevista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A Censa confirmou dois casos de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. Isso tem deixado os estudantes assustados. Na UFAM, os alunos ainda estão com medo. Tem aquele medo de estar alguém doente do nosso lado e acabar pegando a doença. Uma coisa que está nos preocupando muito, né? Pois aqui na UFAM entram pessoas que a gente não conhece, é um fluxo muito tenso. E tem aquele negócio de a gente ficar emprestando a garrafinha. Muitas pessoas hoje em dia, amigos e tal, vai emprestando, a gente não sabe quem tem ou não tem. É só falar em cachumba por aqui. O medo é muito grande, o contato com as pessoas. Normalmente os ônibus vêm lotados. E é isso, sempre a gente não sabe quem pode ter. O medo foi depois do surto de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. No último fim de semana, quatro universitários apresentaram sintomas da doença. Dois casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi na Faculdade de Ciências Sociais e um caso na Faculdade de Psicologia, porém, essa pessoa parece que teve contato com a pessoa das Ciências Sociais. E a gente vai estar voltando lá para verificar junto com os alunos de Ciências Sociais se houve mais casos, se alguém mais teve os sintomas, se alguém está com sintomas no momento. E verificar e fechar o caso novamente dessa doença. A Censa descartou um surto da doença na Universidade, mas alertou sobre a cachumba. A cachumba é conhecida popularmente como papeira. É uma infecção nas glândulas salivares. Então ela forma aquela tumoração do lado do pescoço e que as pessoas chamam de papeira. A transmissão ocorre através das gotículas respiratórias infectadas pelo vírus durante uma conversação, tá? Ou então, quando o paciente entra em contato com superfícies contaminadas pelo vírus. O vírus costuma se proliferar em locais com grande concentração de pessoas. Na UFAM, é normal ver estudantes em grupos ou até mesmo no entra e sai dos ônibus do campus. A cachumba é uma doença altamente contagiosa transmitida pela saliva. E o que os especialistas da saúde alertam é que a pessoa infectada pode transmitir o vírus, mesmo sem saber que está com a doença. O interessante é que o paciente, mesmo ele sem sintomas, uma vez que ele foi infectado, ele está assintomático, ele já pode transmitir para terceiros o vírus da cachumba. E o maior período de transmissibilidade é na fase aguda mesmo, é quando começa o edema, um dia antes do aparecimento, quando já começa aquela dor, até cinco dias após o aparecimento do edema da glândula. O tempo de circulação da cachumba no corpo pode durar até dez dias. A prevenção é por meio da vacina. E aí o Ministério da Saúde dispõe, na rede pública, e também temos nas redes particulares, as vacinas, que devem ser administradas com um ano de vida, que é a vacina tríplice viral, que cobre também sarampo, a cachumba, que é a papeira, e a rubeula. Aos estudantes, é sempre bom tomar cuidado. Ainda não está sendo bastante divulgado aqui no campus, e eu acharia até bom que houvesse algumas campanhas para prevenir, né? Hoje pela manhã, o governo do estado lançou o plano emergencial de saúde. A ideia é zerar as filas para a espera de exames, consultas e até cirurgias. O investimento total é de 150 milhões de reais com recursos federais. De ontem para hoje, Charline dormiu na Policlínica da Codajás. Ela queria exames para a mãe, não conseguiu. Por isso, vai passar mais uma noite aqui. Nem fui em casa ainda, eu fui na Araújo Lima resolver outras coisas da mamãe, eu já guardei minha vaguinha ali, que eu já sou a quinta já. O pior é que esse problema atinge muitas outras pessoas. Aqui, quando você vê, é de noite, está cheio de idosos, cheio de crianças, cheio de gente dormindo aí para conseguir marcar uma consulta. É difícil? Muito difícil. Agora, a intenção do governo é zerar a fila de espera. Hoje, mais de 137 mil pessoas aguardam por consultas ou exames aqui no estado. E 7 mil pacientes estão na espera por cirurgias. O que nós vamos fazer é iniciar um processo de unificação, de centralização da compra de medicamentos e tornar as SEMAS não só o almoxerifado, mas sim a central de distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde e também para as unidades do interior. O governo quer também descentralizar a compra de medicamentos para diminuir os custos. Só no ano passado, foram gastos mais de 200 milhões com esta compra. Já nos municípios, a ideia do governo do estado é fazer uma parceria com as prefeituras para reforçar as redes municipais de saúde, evitando assim que casos menos graves sejam direcionados para a rede estadual. Além disso, o estado vai inaugurar 300 leitos no Hospital Delfina Aziz. O prazo é de 45 dias. A ideia também é reestruturar o centro de hemodiálise da Fundação Hospitalar Adriano Jorge para atender os renais crônicos. Outro plano do governo é renegociar contratos e aumentar em 25% a parceria público-privada. Quando o paciente não é atendido bem na rede básica, ele vai para a média e para alta complexidade. Então, se esse problema não for resolvido na origem, ele vai custar mais caro para o estado, porque esse paciente vai agravar. Então, a ideia é fazer um trabalho junto às prefeituras na prevenção, no atendimento da rede básica, para diminuir os atendimentos na média e na alta complexidade. O governo disse que o plano deve ser cumprido em até 90 dias. Também na manhã de hoje, Davi Almeida anunciou mais mudanças no secretariado. O ex-vereador Alonso Oliveira assume a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH. Algemiro Lima, que era secretário de Educação, vai ficar à frente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. As duas mudanças já foram publicadas no diário oficial. Lendas Amazônicas e Esportes, assim foi a abertura do 2º Festival Olímpico Infantil, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Arco e flecha, futebol, basquete e teve até tocha olímpica. Para essas crianças, o evento foi uma oportunidade de aprender brincando sobre esportes e lendas da região. Curupira, Saci de Duas Pernas e Yara. É, eles estavam todos por aqui. Gabriela é fã da Sereia Amazônica e admira os encantos da personagem. Porque é mais bonito. Rodízio. E também é muito bonito, igual eu. Rodízio. Essa é a Yara. Se para os pequenos é uma aventura, imagina para os pais. Eu acho muito importante, principalmente para a criação dela, para a evolução artística dela. Isso é uma atividade para ela, para o resto da vida dela que ela vai levar. Segundo os organizadores, o interesse pelo imaginário caboclo e esportes leva os pequenos à paixão pela leitura. Cerca de 40 mil alunos da Rede Municipal de Ensino devem participar do programa, que deve ser desenvolvido nas diversas zonas da capital. As brincadeiras são feitas nas escolas. São 119 CMEIs que estão organizando essas mesmas brincadeiras nesse momento. Hoje aqui é a abertura da divisão Leste 1. Então, a partir de hoje, todas as escolas da Leste 1, as 22 escolas da Leste 1, vão estar fazendo essas mesmas atividades, atendendo um total de 40 mil crianças. O envelhecimento tem chegado cada vez mais cedo. Estudos mostram que a velhice aumentou 8%. Especialistas explicam como identificar os sinais e combatê-los. Marcas de expressão, rugas, flacidez. É, esses são apenas alguns dos sinais que mostram algo natural, inevitável. O envelhecimento. O problema é quando ele chega antes da hora. Faz parte da vida humana passar pela fase do envelhecimento, mas com o avanço da medicina e dos procedimentos estéticos, hoje é possível, sim, retardar os sinais, principalmente se eles forem precoces. E o laser fotona é o mais moderno nesse caso. E quem pensa que apenas as mulheres procuram os procedimentos, se engana. Há uma tendência atual, seja pelo mercado, seja porque a própria sociedade exige, os homens estão procurando o dermatologista para tanto identificar sinais de envelhecimento quanto tratar. Dados divulgados pelo IBGE explicam o motivo da procura. É que o envelhecimento tem sido cada vez mais cedo na população. Nos últimos cinco anos, no Brasil, o número subiu de 7% para quase 9%. Fatores como exposição solar sem proteção, sedentarismo, poluição ambiental, o estresse exagerado e a má alimentação também contribuem para o envelhecimento precoce. Tudo é um conjunto, né? A pessoa que utiliza filtro solar, que se alimenta adequadamente, que tem uma prática desportiva adequada, certamente vai ter condições de chegar a uma idade mais elevada com um aspecto jovem. Além dos procedimentos estéticos, os exercícios também podem ajudar. Tem a questão fisiológica do exercício, que mexe com todo o nosso sistema de hormônios, a endorfina que nos causa aquela sensação de bem-estar, de prazer, e aí deixa a gente mais feliz, mais bem-humorado para as coisas. Então, a prática da atividade física, ela vem nesse sentido, de trazer essas melhoras, esse benefício para o corpo e para a mente também. Diana Yamuthi sabe disso. Aos 32 anos, já se cuida e retarda o envelhecimento como pode. Eu sempre fui muito vaidosa e eu entendi desde muito cedo que o resultado é uma coisa construída ao longo do tempo. Se você quer chegar bem aos 30, aos 40, aos 50, você precisa construir isso desde cedo. Não pode fazer tudo o que quiser, pegar sol até morrer aos 20 e poucos anos, achando que aos 30 e aos 40 não vai ter sequela disso. Então, eu entendi isso muito cedo. Apesar da administradora ter feito vários procedimentos, como tratamentos para acne, botox, preenchimento e laser, ainda assim, ela precisa cuidar da aparência. Eu nunca durmo de maquiagem, eu penso no que eu como, eu faço atividade física também. Então, eu procuro levar uma vida saudável. E eu percebo que isso tudo se reflete no aspecto da minha pele, se reflete no meu aspecto como um todo, na minha fisionomia. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí